A CIDADE NO BRASIL Divulga o meu canal e os demais canais católicos Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos É muito importante também compartilhar os vídeos O link do meu apoias está aqui na descrição do vídeo Quem tiver dificuldades com o apoias tem o link no Paypal E também o clube de membros do canal tem três opções, escolha uma e seja feliz E também as minhas redes sociais Tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus E a minha página no Facebook, as mentiras do apocalipse protestante Lá eu divulgo todo o meu material, vídeos, artigos E também o meu novo blog, hora do macabeus.com Só procurar aí no Google Você vai encontrar o meu novo blog Já tem vários artigos Tem algumas matérias lá também Tem vídeos, enfim É o meu novo blog aí Para que todos possam ter acesso aos meus artigos E também se defender das mentiras do apocalipse protestante E o Twitter também Tem o Twitter que é C. Macabeus Lá no Twitter eu também disponibilizo todo o meu material Minha gente, hoje eu quero fazer um vídeo rápido também Só quero refutar mais uma vez os nossos amigos Do Thread Talk Lembra do Thread Talk? O pessoalzinho do apocalipse futurístico católico Que conta com a ajuda e a contribuição do professor Carlos Nogue Isso aí, meu gente Eles atacaram novamente E eu estou aqui para continuar refutando o Thread Talk Suas heresias, suas mentiras Seus sofismas Vamos mudar a cena E vamos começar aqui Com o primeiro slide Mostrando o que o nosso amigo Tiago lê Cara, nem vou falar o sobrenome Porque esse Tiago não merece esse sobrenome Ele não merece usar esse sobrenome O Cris Macabeus merece usar o sobrenome Macabeus Que é de Judas Macabeu E Macabeus é a família de Macabeus Agora, Tiago, ele não merece usar o sobrenome que está aí Todo mundo conhece Ele veio lá no meu canal Falou um monte de Um monte de groselha Suas pataquadas Eu já refutei Mas ele continua Ele continua Do mesmo jeito E foi lá no vídeo do professor Carlos Nogue E soltou novamente essa pataquada Ele diz assim Jean Carlos Lopes Que foi o rapaz que questionou o professor Carlos Nogue Meu caro Nós Quando ele fala nós Ele está falando que Ele participa do Thread Talk É impressionante, né? Essa contradição Teve algumas postagens Dele que ele Ele dizia que não fazia parte Do Thread Talk Aqui ele diz assim Nós já demos nosso parecer Quanto isso Não responderemos o Cris Macabeus Em vídeo Porque o canal dele é irrelevante Olha só Que impressionante Meu canal é irrelevante Mas Estão preocupados com o Cris Macabeus Estão preocupados com o Cris Macabeus Vamos lá Ele é mal intencionado Ele é mal intencionado E propaga visões erradas Novamente Eles decidindo O que a igreja Prega ou não A respeito do Apocalipse É o magistério Do Thread Talk Aí diz assim Continuando Dizendo assim Olha Se ele fosse Se ele fosse Irrelevante Mas agisse Como um ser humano Normal Eu até pensaria Em debater Não Você não debate Porque você tem medo Cara Você tem medo De debater com o Cris Macabeus Você e todo Toda patota Do Thread Talk Incluindo também O professor Carlos Nogue Tem medo de debater com o Cris Macabeus Vocês tem medo Porque vocês não tem argumento Vocês estão mentindo Vocês estão mentindo Tá Vamos lá Vamos continuar Mas não daremos atenção Para gente como ele Ele e o Robson Que é o nosso amigo Robson do canal Robson 2.0 Inventaram histórias Nos caluniando Nós também Nunca fomos puxar conversa com ele Como não Você nunca foi Ele nunca foi puxar Conversa comigo Os amigos Lá do Thread Talk Também não Mas citaram o meu canal Citaram o meu canal E um vídeo deles Lá Que eles não aparecem Tem medo de colocar A imagem do rosto Não sei porquê Mas citaram o meu canal Não citaram o nome Mas fizeram ali Uma menção No meu canal Um canal De um católico preterista Continuando Ele diz assim Como ele Eu sozinho Fui fraternalmente corrigi-lo Ele foi me corrigir Minha gente Parabéns Tiago Você foi me corrigir Olha só Né E ele me respondeu Com xingamentos E ofensas Que bonitinho Tadinho do Tiago Tadinho do Tiago Ele ficou ofendidinho Olha só Ele é completamente Desequilibrado E não A igreja nunca bateu O martelo Contra a interpretação Total do Apocalipse Não A igreja nunca bateu O martelo Em nada do Apocalipse A não ser A respeito do reino milenar Que aí O reino milenar E aí eu vou falar uma coisa Não é nem sobre o reino milenar Porque a igreja acredita No reino milenar O reino milenar É o reino de Cristo No céu Com seus santos A igreja acredita A igreja não acredita No milenarismo Que é uma heresia A igreja combateu Algo que nem está No Apocalipse Que é o milenarismo Tá Mas Continua Mas Alguns pontos Como o do anticristo É o consenso Unânime Entre os santos E doutores Que bonitinho Continua mentindo Continua mentindo Gente Isso aqui não é católico Porque católico Não é mentiroso Católico não mente Sabe o que é um consenso Unânime Eu já falei Já expliquei isso É quando todos Todos 100% Tem a mesma opinião 100% 10 pessoas A respeito De um Sei lá De um tema A respeito De algo 10 pessoas Tem a mesma opinião Isso é um consenso Unânime Quando um não tem Não tem consenso Unânime Quando um não tem Não tem consenso Unânime Só existe Só existe isso Dentro da igreja católica De duas maneiras Quando todos Todos Pensam da mesma forma Ou quando a igreja Bate o martelo Sobre algo Aí vira um dogma De fé Tá bom Quando nem todos Tem A mesma opinião E não é A opinião De um santo De um doutor Apenas Que diz Que é um consenso Unânime Ele não pode Falar pelos outros Ou ele tem que Provar Provar Que os outros Sei lá Os outros santos Os outros doutores Também Tem a mesma opinião Dele Ele tem que Provar isso Mostrar documentos Mostrar Outras fontes Tem que provar Isso E a respeito Do anticristo O que O thread talk Prega O que eles pregam A respeito disso O que o professor Carlos Nogue Eu nem vou falar Professor Carlos Nogue Ele se recusou A vir Participar do meu canal Se recusou A conversar Comigo Em outro canal Não sei por que Tá com medo Professor Carlos Nogue Tá com medo Do que Se o senhor Tem a verdade Em mãos Por que o senhor Está com medo Por que o pessoal Do thread talk Tá com medo De vir debater Comigo Qual é o medo Minha gente Vocês Vocês estão com a verdade Em mãos Não é assim Não tem o consenso Unânime Então E qual é o consenso Unânime Segundo o thread talk Que o anticristo Nunca apareceu Que o anticristo Lá Na carta de São João Quando ele diz O anticristo Já está no mundo Não era o anticristo São João mentiu Esse é o consenso Unânime Do thread talk Diz que Todos os padres Da igreja Todos os padres Da igreja Dizem que o anticristo Não apareceu Que o anticristo Vai aparecer Um dia E é um homem Não é um coletivo São João diz Que o anticristo É um coletivo Na verdade É um espírito Animando pessoas A apostasia É isso Essa é a explicação Gente São João São João Evangelista Filho de Zebedeu Era apóstolo De Cristo Se São João Não sabia o que era O anticristo Acabou o cristianismo Se São João Evangelista Não sabia o que era O anticristo Acabou o cristianismo São João Evangelista São João Evangelista Ele diz em sua carta O anticristo é espírito O anticristo Age em pessoas O anticristo Age em um coletivo De pessoas Que saíram De dentro Da igreja Essa é a única Interpretação Que existe Nas escrituras A respeito do anticristo Se um padre Um doutor Contraria isso Ele está errado Ele está errado Santo Irineu Santo Irineu Um dos maiores santos Da igreja católica Certo? Ele errou no milenarismo Errou em várias outras coisas Santo Irineu Errou em várias outras coisas E assim Vários doutores Eles erravam Porque são homens Apenas Deus Não erra Mas eu vou mostrar Qual é o consenso Unânime Porque segundo eles O anticristo Nunca existiu O que existiu Foi uma Prefiguração Do anticristo Olha só Que bonitinho Então quando São João Diz assim O anticristo Já está no mundo São João está afirmando É que eu falei Tem coisas no apocalipse Que não precisa De interpretação Porque Ou Jesus Cristo Já interpretou em Mateus 24 Os próprios apóstolos Já interpretaram São João já interpretou São João já explicou O que é um anticristo Não precisa De outra De outra interpretação Não precisa Ele já fez isso Ele já fez isso Se vê um santo Um doutor E fala que não Que está errado Esse santo Esse doutor Ele que está errado Jamais São João Evangelista Estaria errado nisso Mas vamos ver Qual é o consenso Unânime Porque São João Não falou Que é prefiguração De nada De nada Vamos ver O consenso Unânime A respeito do anticristo Novamente Para o Tiago Que eu não vou citar O sobrenome Que ele colocou ali Porque ele não é digno Deste sobrenome Ele não é digno Deste sobrenome Aliás Nenhum tradicionalista Que eu conheço Dessa linha Meio que Sede vacantista Nenhum tradicionalista É digno Deste sobrenome Mas vamos lá Vamos lá Eu vou citar Vou começar aqui Novamente Com Santo Agostinho E São Jerônimo Qual era o consenso Unânime De Santo Agostinho E São Jerônimo Santo Agostinho Dizia assim O que significa A declaração Que o mistério Da iniquidade Já opera Mistério da iniquidade Já opera Alguns Quando ele fala Alguns É que já não existe Mais consenso Unânime Se ele fala Todos Beleza Mas alguns Não existe Consenso Unânime Rapaz Mentiroso Mentiroso É mentiroso Tá Alguns Supõem Que isso Seja Dito Da parte Do imperador Romano O mistério Da iniquidade Alguns Supõem Que isso Seja Dito Da parte Do imperador Romano Cadê o consenso Unânime Mas está falando Mistério Da iniquidade Que não tem Nada a ver Com o anticristo Apesar Que alguns Padres Da igreja Misturam Aí as Ideias Eles misturam Essas ideias De anticristo Mistério Da iniquidade Mas tudo Bem Tudo bem Que eu quero Provar Que não existe Consenso Unânime Continuando Ele diz Assim Ele sempre Eles Na verdade Ele Ele Não é Aqui está falando De São Paulo Ele sempre Esperava Que o que tinha Dito Seria entendido Como aplicação A Nero Cujas ações Já pareciam Com a do anticristo Santo Agostinho Não era a opinião De Santo Agostinho Ele fala Que é a opinião De alguns De alguns Tá São Jerônimo Também não era a opinião De São Jerônimo São Jerônimo Esperava o anticristo Na época dele Não é Não na nossa época Não vem com essa ideinha De pegar texto De São Jerônimo Falando que o anticristo Iria aparecer Que ele esperava o anticristo Para a época dele Ele errou 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 São Jerônimo errou Porque não aparecia o anticristo Nenhum na época dele Aí fala assim Quanto ao anticristo Não há dúvidas Senão que ele deve lutar Contra a Santa Aliança Tá Ele vai falar no texto Não vou ler todo o texto Porque tem vários textos Aqui gente Tem vários textos Aqui Ele vai falar que Antíoco Epifânio Era a prefiguração Do anticristo Na nova aliança Antíoco Epifânio Praticamente Foi o anticristo Da antiga aliança Ele diz Que ele prefigurava O anticristo Da nova aliança E ele fala assim Muitos de nossos Pontos de vista Pensam que Nero Foi o anticristo Por causa Da sua selvageria E depravação São Jerônimo Diz Muitos Ele não fala Poucos Ele não fala Todos Ele fala muitos Não existe consenso Unânime Rapaz Você está mentindo O pessoal do Thread Talk Está mentindo Mentindo E se o professor Carlos Nogueira Está caindo nessa Está mentindo também Se o professor Carlos Nogueira Está confirmando O que o pessoal está falando Está mentindo E eu não sei porque O medo de vir debater comigo Qual que é o medo? Se vocês têm a verdade em mãos Qual é o medo? Vem debater com o Cris Macabeus Vem debater Segundo São Jerônimo Segundo Santo Agostinho Muitos Muitos Alguns Muitos Na época Pensavam que Nero Era o anticristo E eu discordo Eu discordo disso Não era Nero Mas vamos lá Mostrando que não tem consenso unânime Mas o que Clemente de Alexandria fala? Clemente de Alexandria Segundo e terceiro século O que ele fala? Meu Deus do céu Na homilia dele Ele vai dizer assim Estabeleceu Com confiança Sofrimentos Lugares Tempo Determinados Modos E limites Portanto Profetizando a respeito Do templo Ele disse Veja este edifício Estes edifícios O templo de Herodes Ele diz assim Em verdade vos digo Não ficará pedra sob pedra Ele disse também Esta geração não passará Até que De início à destruição E dessa mesma maneira Ele fala com palavras claras Todas essas coisas Que estavam prontas Para acontecer Ou seja Segundo Clemente de Alexandria Tudo aquilo que Jesus Cristo Pregou em Mateus 24 Estava prontas para acontecer Naquela geração E diz assim E agora podemos ver com os nossos olhos Afim de que a realização Estivesse entre aqueles A quem a palavra foi dirigida Ou seja A tribulação A grande tribulação Professor Carlos Nogue Que você disse que não pode Ser apenas para aquela época Porque se não abrange Porque se não abrange apenas um pedacinho Pregou a respeito A tribulação Foi dirigida Para aqueles que escutaram a palavra E aqui gente São Victorino Olha São Victorino Está de petal Olha Vou te falar para vocês Na humilha dele a respeito do Apocalipse Prestem atenção no que ele diz Ele vai falar assim E apareceu outro sinal no céu E eis um dragão Falando sobre Apocalipse 12 Eis um dragão vermelho Com sete cabeças Olha só Um dragão vermelho Com sete cabeças Nesse momento Ele diz que este dragão Era de cor vermelha Isto é De uma cor escarlate Essa cor é o resultado De suas obras Pois Desde o princípio Como diz o Senhor Ele foi assassino E oprimiu Toda a raça humana Não somente através da morte Mas além disso Pelas várias formas de destruição E danos fatais Suas sete cabeças Olha só gente As sete cabeças Da besta do Apocalipse Foram os sete reis dos romanos Dos quais também é o anticristo Será que são Victorinos? Século 3 e 4 Será que são Victorinos? Não sabia de nada Será que ele não sabia de nada? Quem sabe é o Thread Talk Gente Quem sabe é o Thread Talk Não há consenso unânime aqui Porque eles retiraram São Clemente São Victorinos São Victorinos São Victorinos Retiraram da história Não são católicos Entendeu? Olha Meu Vou te falar São mentirosos Mentirosos Endosteiros Tá? E São Victorinos Também ainda diz aqui Prestem atenção nisso Gente Comentários a respeito do Apocalipse É uma obra que ele tem Tá? Sobre a besta E a besta que viste É um dos sete Antes daqueles reis César Nero reinava Pra ele A besta do Apocalipse Era César Nero Também ele diz Claramente Que o anticristo É um imperador romano Seja César Nero E eu não concordo com isso Concordo que César Nero Seja um dos anticristos Tá? E eu não concordo Porque é um coletivo De pessoas Como São João Explica muito bem Em sua carta Mas vamos continuar Gente São Cipriano São Cipriano De Cartago Século III Século III Olha o consenso unânime E thread talk O que que São São Cipriano diz São Cipriano Ele vai dizer assim João Não distinguiu A heresia do cisma Nem estabeleceu Nenhuma delas Como especialmente Separadas Mas ele chamou De anticristo Todos os que haviam Saído da igreja Segundo Segundo São Cipriano De Cartago Todos que saíram Da igreja São Anticristos Por quê? São animados Pelo espírito Do anticristo A cair Né? Na apostasia Tá? Ou a caírem Na apostasia Essa opinião De São Cipriano Segundo a explicação De São João Evangelista Ele diz assim O resultado é Que todos os anticristos São adversários Do Senhor Ele fala de um coletivo Não fala de uma pessoa só De um coletivo Cadê o consenso unânime? Tread talk Cadê o consenso unânime? Ele vai dizer ainda assim A exatidão A exatidão A arrogância E a vanglória Elevadas Não brotam Do ensino Do ensino De Cristo Que ensina a humildade Mas Do espírito Do anticristo Ele diz que é o espírito Do anticristo Ele não fala de uma pessoa Ele fala do espírito Do anticristo São Cipriano De Cartago Será que ele não era católico? Ele não sabia nada? Né? Não faz parte do consenso unânime Tá? Mas vamos continuar E São Cipriano Ele diz assim É de se admirar Sim Antes de ficar indignado E ofendido Que os cristãos Apoiem os anticristos Ele fala novamente De um coletivo Não fala De uma pessoa só Tread talk Ele prega Que a igreja ensina Tá? Ensina Que o anticristo É uma pessoa Apenas não é um coletivo De pessoas Tá? Tread talk Que você tá mentindo Esse Tiago aí Tá mentindo Mentindo Não são católicos Tá? Vamos continuar aqui Agora gente São João Crisóstomo O que eu mais gosto Eu gosto tanto Eu já fiz um Já fiz um artigo Tá lá no meu site O artigo A respeito de São João Crisóstomo E o Apocalipse O que ele ensina A respeito De Mateus 24 Lucas 21 Marcos 13 E o próprio Apocalipse A Carta de São Paulo As Tessalonicenses A homilia dele A respeito Do mistério Da iniquidade A respeito Do anticristo Eu vou colocar aqui Pra vocês E tá lá Tá lá no meu blog Pode acessar O meu blog Podem ler Né? O artigo A respeito De São João Crisóstomo Tem mais gente Eu vou postando Aos poucos Tá? O que ele diz Aqui A respeito Do mistério Da iniquidade Ele vai dizer Assim ó Vocês ouviram Paulo dizendo Quem sofrerá O castigo eterno Banidos Da face Do senhor Vocês Não ouviram Qual era o papel De César Nero Tá falando De César Nero A quem Paulo Chama de mistério Da Mistério Do anticristo Segundo São João Crisóstomo O mistério Do anticristo Que pra ele É o mistério Da iniquidade Pra mim Tá errado Fazer Essa comparação Do mistério Da iniquidade Com o anticristo Mas segundo ele O anticristo De mistério Da iniquidade Era César Nero Vai dizer Que o cara Não sabia Nada Vai falar pra mim Que o cara Não sabia Nada Não Quem sabe É o Tiago O Tiago Do Thread Tal Que o professor Carlos Nogue Professor Carlos Nogue Ele que sabe Tá? Porque é o consenso Unânime Da igreja E ainda Continua Na homilia Na carta Aos Tessalonicenses Ele ainda Continua Dizendo Assim Gente Eu não vou Ler tudo Porque é muito Grande Mas Quem faz parte Do grupo Do apoia-se E também Do clube de membros Do canal Tem acesso Ao Google Drive Eu deixo todo Lá o meu material E ele vai falar Ainda Aqui Na carta Ele vai falar Assim E depois Saberia Por que Paulo Expressa isso De forma tão obscura Ele vai falar Do mistério Da iniquidade E não de César Nero Ele fala De uma forma obscura Aquilo Então Que o detém Isto é Aquilo que impede De ser revelado Na verdade Alguns dizem Que é a graça No espírito Mas outros Dizem que o mistério Da iniquidade É o império romano O que acima de tudo Eu concordo Ele fala Resumindo aqui Na homilia dele Ele vai falar Que São Paulo Diz Que o mistério Da iniquidade Na verdade Ele não diz Quem é o mistério Da iniquidade Porque ele Não queria ser Perseguido Por causa disso E causar uma inimizade Com o próprio império romano Na época Mas Ele diz claramente Que Muitos ali Muitos ali Diziam Que o mistério Da iniquidade Era o império romano E ele diz E eu concordo Com isso É opinião De São João Crisóstomo Concordando Que o mistério Da iniquidade Se tratava Do império romano Será que São João Crisóstomo Não sabia de nada De nada Eu trouxe alguns aqui Gente Eu estou fazendo Um trabalho De traduzir Várias obras Dos padres da igreja Coisa que O Thread Talk Não faz Eles não Leem Gente Eles não traduzem Nada Não vão procurar Nada Inventaram Um tal De consenso Unânime Que não existe Na história Da igreja É o consenso Unânime Que o anticristo Que São João Pregava Não veio Na época De São João São João Ele afirma Ele afirma Em sua carta O anticristo Estado Mas não era Era só Prefiguração Do anticristo Vocês são hereges Mentirosos Hereges E se o professor Carlos Nogue Se você está Caindo nessa Você também Está mentindo Você está Mentindo Tá E se você Tem a verdade Em mãos Vem debater Comigo Venha debater Comigo Prove que eu Estou errado Que São João Crisóstomo Está errado Que São Cipriano De Carstavo Está errado Que São Vitorinos De Petal Também Está errado Que Santo Agostinho Estava errado São Jerônimo Estava errado São Clemente De Alexandria Estava errado Prove que eles Estão errados Prove Você tem a verdade Em mãos Gente Pelo amor de Deus Cara É uma vergonha É uma vergonha Ver católico Pregando Uma baboseira Dessa É uma vergonha E ainda Eu quis Corrigi-lo Para você Corrigir Alguém Você primeiro Tem que estudar Primeiro Tem que estudar Sério Vai ler Alguma coisa Leia Alguma coisa Primeiro Para de inventar Mentiras Pior coisa Do mundo É ver católico Inventando mentiras Católico Mentiroso É pior que um protestante Protestante Pelo menos É aquele que saiu Da igreja Católico Mentiroso Católico Mentiroso É uma vergonha Para o catolicismo Uma vergonha Para o catolicismo Minha gente Isso aqui Eu vou Isso aqui Eu vou publicar Lá no meu blog Tudo isso aqui Eu vou publicar Fiquem tranquilos Gente Todo esse material Eu vou disponibilizar No meu blog Primeiramente Eu vou colocar No Google Drive Para os apoiadores Do canal Depois eu vou Disponibilizar No meu blog E pode pegar Isso aqui E tacar na cara De qualquer católico Que venha pregar O tal do consenso Unânime A respeito de anticristo Que são mentirosos Pode ser Professor Carlos Nogueira Pode ser Olavo de Carvalho Pode ser quem for Pode ser Bernardo Kirsten Pode ser quem for Falou de consenso unânime A respeito do apocalipse É mentira É heresia Mentira e heresia Tá bom Só fazendo a propaganda aqui Esse aqui é o meu novo blog As mentiras do apocalipse protestante O nome O nome do meu blog E você pode encontrar ali Por horadomacabeus.com Aqui Estou apresentando para vocês O meu artigo A respeito de São João Crisóstomo Tá Aqui eu Eu mostro Tudo que ele pregou A respeito de Mateus 24 Sobre a tribulação A vinda de Cristo A vinda de Cristo em juízo Contra Israel O anticristo Quem era o anticristo Segundo São João Crisóstomo Tá tudo nesse artigo Acesse o meu blog Horadomacabeus.com Pode ir lá procurar Em Santos Padres e Doutores E tá lá Todo o material É de graça Minha gente É de graça Tá Também fazendo a propaganda Aqui do meu Mais novo artigo Que eu publiquei Que é Jerusalém A grande cidade do apocalipse Lá eu provo Pelas escrituras E fontes Fontes Não canônicas Tá Como Flávio José Por exemplo Que Jerusalém É a grande cidade A única cidade Na época Conhecida como A grande cidade Nenhum protestante Me trouxe até agora Um apóstolo Dizendo que Roma Era a grande cidade Nenhum protestante Mas eu mostro que Profetas Tratavam Jerusalém Como a grande cidade Flávio José Também tratava Jerusalém Como a grande cidade Tá Aí vai falar assim Ah não Que é a grande cidade Em Nínive Certo Só que lá era Por extensão mesmo Ela era grande Gigante Jerusalém É a grande cidade Conhecida por notoriedade Tá bom Vamos voltar aqui Mas gente Eu não quero que esse vídeo Fique muito longo Tá Eu só quero aqui Provar pra vocês Que Thread Talk Não é católico Não é católico Não existe católico Mentiroso Tá Se o Thread Talk Pregasse assim Não É a nossa visão Segundo a nossa visão O anticristo Vai ser uma pessoa Beleza Eu ia discordar Mas não ia falar Que eles eram mentirosos Porque é a visão deles Pra mim É heresia Mas tudo bem Agora vim falar Que é o consenso unânime Da igreja Herege Mentiroso Herege Mentiroso E se você Se for Se honrarem As calças Vem debater comigo Vem provar Vocês têm a verdade em mãos Vem aqui Vem no meu canal Aqui Mostrar que eu tô errado São Clemente tá errado São Jerônimo tá errado Santo Agostinho tá errado São Cipriano tá errado São João Crisóssimo tá errado Victorinos de Petal Tá errado Vem provar Que eles estão errados Vem provar Que eu estou errado Vocês estão com a verdade Em mãos Vocês estão com a verdade Em mãos Prova que tudo isso aqui Que eu coloquei Tá errado Tá Eu tiro Cara Eu tiro meu blog Eu tiro meu blog Do ar Acabei de colocar O meu blog Na internet Eu tiro do ar Se você provar Que tá tudo errado Isso aqui Tudo errado Consenso unânime Gente Consenso unânime Eu concordo Eu concordo Se há um consenso unânime Na igreja Praticamente é um dogma de fé Porque todos pensam Da mesma maneira Tá Só que Tem que ter o consenso unânime Tem dez pessoas Dez pessoas Tem que pensar Da mesma maneira Cem pessoas Cem pessoas Tem que pensar Da mesma maneira Se uma discordar Não tem consenso unânime Cara Eu estou provando Que não tem consenso unânime Eu estou provando Vem cá Debater comigo Prova que eu estou errado Prova que eu estou errado Agora se a igreja Agora tem outra coisa A igreja vem Bate o martelo Ele fala que não O anticristo nunca apareceu Aí meu filho Aí a opinião do Cris Macabeus Foi pro brejo A opinião de São João Crisóstomo Foi pro brejo A opinião de Santo Agostinho São Jerônimo Cipriano Foi tudo brejo A igreja foi lá E bateu o martelo Tá Mas a igreja não bate O martelo jamais vai fazer isso Porque A igreja é de Cristo Jamais ela vai Se ela bater o martelo Nisso daqui Ela vai dizer Que São João estava errado E São João não estava errado São João era apóstolo de Cristo Tá Paz e bem a todos Até a próxima Amém